Salvar com todo o povo de Deus, amém, glória a Deus, pode colocar aí, amém É só ligar aí, conversar com o Pai do Céu, fechar os seus olhinhos, que Deus vai trabalhando Aleluia, glória a Deus Oh Pai do Céu, Tu és maravilhoso, aleluia Preciso tanto É quatro Aleluia